É bom o cabo tem que andar com você Acorde, uma cordinha amarrada Boa, ele revela o peixe, o cabo me bebe lá Isso tava verde com o emídeo Não é que é pequenininho, não é? Xibari, eu Ó o peixão aí, ó, bater a sangue Vai disputar de cabeça vermelha Bater de cabeça preta e disputar de cabeça vermelha É o nobre fariol, né? Depois que o moinho eu vou mandar sair lá, cê gosta da pressão mesmo É com a barra mesmo É não, eu não vou ir Raimundo não Raimundo é tu, Lêncio? Marcelo, depois, depois do Marcelo Quem é o? Raimundo Marcelo não é Raimundo não, ele é Raimundo é Marcelo E depois cês foram lá no retornar, dar assistência pra mim, me apoiar Preparar, a barra de canceira Cê viu assim isso, Carralho de Esteira? Bom, viu? No primeiro e no terceiro Me deu sério, porque o Carralho de Esteira derrubou o gol de novo Daqui pra lá, só pode derrubar de lá pra cá Cêzinho batida Hum? Não, e você não já almoçou? Não fomos que é eu Xê, esse macarrãozinho de sérgio aí tá na pancada, hum? Acho que eu vou nem um prato embaixo da venda dele, assim Tchau, tchau